Louvem ao Senhor! Como vocês estão hoje? Vejo que estão bem. Não só bem, vocês estão muito, muito bem. Que o nome do Senhor seja louvado para sempre. Obrigada, Jesus. Podem se sentar. Emmanuel. 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 Eu cumprimento a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é conosco. Que a presença dEle permaneça conosco para sempre no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Hoje, mais uma vez em nosso ministério, a sinagoga, a igreja de todas as nações, tem a oportunidade de louvar e agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual sempre nos deu Sua plataforma para glorificarmos e permanecermos em Seu nome. Nós falamos da misericórdia de Deus. Falamos do favor de Deus e Seu amor. Hoje é mais um dia para celebrar, pois estamos todos reunidos no primeiro culto de ações de graças em comemoração à reabertura do nosso ministério. Depois de um ano do fatídico dia de 5 de dezembro de 2021, todos nós reconhecemos os fatores que propagaram a ação, incluindo a pandemia. Assim, como a passagem para a glória eterna do nosso fundador, o superintendente geral da sinagoga e igreja de todas as nações. profeta Temitope Balogun Joshua O homem da sinagoga Após tudo o que aconteceu nesse ano que se passou, nós honramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus com eterna gratidão e apreço. Então, vamos aplaudir. Vamos dar a Deus uma salva de palmas. Vamos agradecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo, o nosso Deus que nunca falha, o Maior dos Maiores. Agradeça, agradeça, agradeça a Deus. Giovanni Sim, nosso Provedor. O Messias Eterno, no céu e na terra. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Toda a glória, honra e adoração ao Seu nome para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Podem se sentar. Nossa razão de agradecer por tudo o que passamos e pela graça de hoje. Entre o ano de 2021 e hoje, nossa história foi de sucesso e progresso em todas as dimensões. continuamos crescendo, subindo de nível em nossa jornada espiritual, tendo o Espírito Santo como nosso principal condutor. Ele sempre proveu a confiança necessária e força de espírito aos líderes dos ministérios. Um dos desafios iniciais que tivemos como igreja foi de honrar os mais velhos, os quais permaneceram firmes até o fim. Nós ajudamos os nossos membros mais antigos de forma monetária e também com roupas e guarda-chuvas. Nós também realizamos um culto de caridade aos necessitados, órfãos, viúvos e viúvas fora da igreja, provendo e distribuindo comida. Sendo uma tradição iniciada pelo nosso superintendente-geral, o profeta Tibi Joshua, do Ministério de Caridade. Nesse ano de 2022, nós tivemos cultos com testemunhos tremendos de nossos membros e parceiros, espectadores de todo o mundo, confirmando a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vamos aplaudir ao nosso Deus de novo. Vamos agradecer a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Com o intuito de dar oportunidade a diversas pessoas de todo o mundo que por anos tiveram um relacionamento próximo com o nosso Pai no Senhor, o profeta Tibi Joshua, nós começamos o programa Meus Momentos TBJ na Emanuel TV. Nosso profeta era um homem do povo e ele interagia quando estava fisicamente aqui com pessoas comuns, líderes políticos, líderes religiosos, industriais, homens de negócios, executivos, entre outros. Cada pessoa tem uma linda história para contar a respeito do tal encontro que as abençoaram. Esse programa é universalmente conhecido por seu teor leve e pela sua grande relevância. Um dos principais projetos que realizamos nesse ano foi o primeiro encontro dos coordenadores da escola que ocorreu em 6 e 7 de setembro. Foi organizado para realizar o encontro de nossos parceiros, especialmente em países ao redor do mundo. Para também simplificar estratégias operacionais. nós reconhecemos que foi o Deus Todo-Poderoso o responsável pelo sucesso desse evento que trouxe um grande número de coordenadores de todo o ministério. No dia 26 de agosto, o nome de Deus foi grandemente honrado pelo ministério que, através da direção do Espírito Santo, organizou a ação social da escola na África do Sul. Recebemos poderosos testemunhos de libertações e curas de pessoas que estavam perdidas. E esse mover alcançou pessoas de países vizinhos, beneficiando-as imensamente. Esse evento foi um testemunho do que Deus sempre fez em nosso ministério. Assim também o fez em outros lugares, como Coreia do Sul, Botsuana, México, Peru, República Dominicana, Paraguai, Nazaré, Austrália, mencionando somente alguns. No dia 30 de setembro, nós tivemos o culto da água viva na igreja. O primeiro com a nova liderança. Milhares de pessoas estavam na igreja para receber as bênçãos, progresso e toque da glória, enquanto doenças, aflições, maldições, estagnação e outras tribulações médicas e obstáculos espirituais foram removidos através da manifestação do Espírito Santo. E eu quero anunciar ao ministério e a todos que estão aqui que esse é só o começo. Os alunos que frequentam a nossa escola aos domingos também estão recebendo cuidados especiais, pois eles são nosso futuro. Nós publicamos três livros, livros de exercícios nomeados Semente do Amanhã para ajudá-los espiritualmente e dar a eles conhecimento a respeito da escola, pois esperamos que eles se tornem embaixadores do ministério para sempre. Nós temos mais uma razão para louvar o nome de Deus Todo-Poderoso por sua provisão que nos permitiu como ministério organizar nossas doações à Ucrânia. Essas pessoas estão passando por perigos graves de fome, conflitos, desesperança e outras questões socioeconômicas. E também ajudamos as vítimas dos terremotos na Espanha. A escola Emanuel no Paquistão não foi abandonada. Nós reformamos a escola que foi totalmente destruída devido à devastadora inundação. Igualmente na Nigéria que teve crise de inundações que afetou vários estados. As vítimas das inundações viveram momentos terríveis de despejo e fome. Nosso ministério atendeu alguns estados com comida e alguns itens de auxílio doados pelos nossos parceiros. Através da fundação do profeta Tibi Joshua nós nos dedicamos a preservar o legado do nosso fundador incluindo o local do seu nascimento no qual nós reconstruímos algumas estruturas para ter por completo o início do ministério. Nós estamos profundamente comprometidos em aprimorar e desenvolver a Emanuel TV nosso canal oficial para alcançar toda a parte do mundo. Nós também investimos no desenvolvimento de vários departamentos para criar um fórum de excelência e administração progressiva. A obra de Deus não tem fim. Não. Não tem fim. Ela é progressiva. Nós temos uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa obra. E nós estamos determinados e empolgados com tudo que estamos fazendo. Fomos criados para servir e com o Espírito Santo não falharemos. Eu quero trazer a vocês a notícia um dos nossos projetos que foi concluído recentemente pelo Deus Todo-Poderoso na Senagoga Igreja de Todas as Nações. O projeto é a primeira filial da Senagoga Igreja de Todas as Nações em Akuri no estado de Undo. Essa estrutura esteve no mesmo lugar por anos. Sim. Essa estrutura esteve no mesmo lugar por anos. Mas Deus permitiu a reestruturação de uma igreja de uma forma mais moderna com tudo que era necessário. é uma obra maravilhosa de Cristo Jesus da qual nós nos orgulhamos como membros e parceiros e nesse ambiente nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Deus o Todo-Poderoso e adorar o Seu Filho. Eu também quero agradecer a todo parceiro engajado conosco ao redor do mundo. Quero agradecer a todos. Quero agradecer a todos. Vamos fazer barulho para o nosso Senhor. Diga ao Emmanuel. Sim, eu quero agradecer a todos. Que Deus abençoe vocês. que Deus te abençoe. Quanto a todos os que estão chegando para nos ajudar nessa missão quero usar essa oportunidade para expressar meu afeto às forças de segurança. A mídia, o povo de Deus de todas as nações que fornecem ajuda à escola. Todos aqueles que fazem parte do ministério e que demonstram generosidade e contribuição para o sucesso desse programa. Eu agradeço a todos vocês do fundo do meu coração. Eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe todos vocês. e também agradecer vocês, diplomatas, missionários, embaixadores, como também nossos coordenadores pelo excelente serviço prestado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome da escola, quero agradecer a todos nossos visitantes que estão aqui para participar desse evento anual. Esse evento se tornou anual. Esse evento vai progredir em celebração pela graça de Deus. Eu oro para que o Deus de Tibi Joshua continue te abençoando. Para que Ele esteja contigo em tudo que fizer. Em todo passo que der. No poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que Deus abençoe a todos.